Dormir é bom demais, mas nem todas as pessoas conseguem ter uma noite tranquila. A situação é bem mais comum do que a gente pensa, tanto que existem estudos específicos sobre isso. Além de tratamentos, algumas dicas importantes devem ser seguidas. Hoje, 18 de março, é o Dia Mundial do Sono. E a Associação Regional do Sono, em parceria com a Associação Brasileira de Neurologia, realizaram um evento no estacionamento do Hospital Alberto Hassi. O evento foi aberto à população, oferecendo orientações sobre os distúrbios que podem afetar o sono. Os interessados passaram por uma triagem, onde aferiram pressão, fizeram um teste de glicemia e cálculo do índice de massa corporal. Além de tirarem suas dúvidas sobre a insônia e outros distúrbios, como o ronco e a apneia. Quem tem essa doença, que ronca, geralmente, é um sinal de alarme que pode ter apneia, que é uma parada respiratória enquanto a pessoa dorme. E, muitas vezes, o paciente acha que não tem problema de sono, porque quem tem esse distúrbio, geralmente, dorme a noite toda. Ele nem percebe que ele está roncando, alguém, algum acompanhante que vai informar. Ele não percebe que ele está tendo fragmentação do sono. Mas, como consequência, tem um sono que não repara, que não descansa. Então, ele acorda no outro dia com muita dificuldade de levantar da cama, cansado, parece que não dormiu. A queixa principal durante o dia, para quem tem esse distúrbio, é uma sonolência excessiva. Então, a pessoa fica desconcentrada, atrapalha o trabalho. A memória, às vezes, pode ficar prejudicada, porque não está dormindo bem por várias noites. E pode até afetar o humor. O Dia Mundial do Sono é uma data importante para se conscientizar as pessoas sobre os problemas que atrapalham uma boa noite de sono. Muitas pessoas convivem há anos com distúrbios, como a insônia, apneia ou ronco, e desconhecem que eles podem estar associados a problemas de saúde e até mesmo a hábitos e comportamentos do dia a dia. É o caso de Solemar, que dorme, em média, três horas por dia. Quando soube do evento, resolveu procurar orientação e tratamento para resolver a sua insônia. Ele é motorista de transporte escolar e sabe que dormir bem é importante para estar atento em seu trabalho. Dorme muito mal à noite, três horas só à noite é muito pouco, né? Então, estou procurando a solução, procurando o meio, né? Para dormir bem e descansar o corpo durante o dia. Se para alguns dormir pouco é um problema, para outros, dormir muito também pode ser um distúrbio. Ana Lourdes, desde pequena, dorme muito. Se cochilar depois do almoço, pode dormir durante a tarde toda e acordar ainda cansada e sem energia. Por isso, a Ana resolveu procurar ajuda. Como eu sinto, eu tenho excesso de sono e acordo cansada, mesmo dormindo, e ronco, e tem vários distúrbios que eu vi passando na televisão, hoje eu resolvi procurar a campanha. Obrigado. Obrigado.